Qual canal? Gol! Gol Channel! Gol o que? Gol Channel! Se inscreve aí no Gol Channel, por favor! Deixa um like, compartilha! Skateboarding The Life! Cheguei! Skateboarding The Life! Se inscreve aí! Skateboarding Girls! Mano, ressaca de risada, ressaca de skate, e cá estamos, de música, de karaoke, e cá estamos, prontas para mais uma sessão, hoje em campeonato. Mais um dia de skate! Mano, mais um dia, vai ser estalho demais! Aqui é a pista de São Bernardo, não dá pra ver direito não! Aqui é a pista de São Bernardo! Deve estar uns tipo uns 40 graus já! Será? Eu acho que a gente vai fritar nesse sol! Exagerada, exagerada essa grava! A gente achou uma vaga muito bocada! A gente vai ver se eu for igual você! Ó, estamos colando aqui na pista de São Bernardo, onde vai acontecer... Campeonato Brasileiro de Street Feminino! E eu ouvi falar que tem tipo 50 meninas já inscritas! Sucesso! De participação! E cara, eu não tenho dúvida que vai ser, assim, marreta atrás de marreta! E a Bia, não sei se ela vai amarelar! Vai amarelar? Vou não! Vai bater fofo? Vai bater fofo não! Também não! Então tá! Então tá! Vamos colar aqui que esse skatepark é muito da hora! A melhor coisa do Brasileiro, ó! Quanto pudemos? Uau! Obrigada! Dá 8? 8! 8 reais! 8! Agora o dia começa bem melhor! Agora sim, né? Deixar! Uns lá coelho! É! Tem! Tem! Já caiu! Eita, porra! E aí também! Muita saúde! Tchau! Bate aí! Aqui, ó! Isso aí, alguém quer? Tá aí! É! Que bom! Tudo! Pai, a mãe! Ai que gata! Vocês vieram pra trilhar o Netskate! Caralho! Olha que lindas! Aqui ele vem! Vamos lá! Essa é a minha casa e eu não invito você! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Oh, você deve estar chocando, cara! Ele está em fogo! Ele está em fogo! Quando eu estou em fogo! Eu amo! 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 E aí